O ex-prefeito de Matipó, Sebastião Grandino, Sebastião Gardingo, morreu em um acidente na região norte do Brasil. O caso foi registrado na BR-317, rodovia que liga Rio Branco à capital do Acre, a cidade de Boca do Acre, no Amazonas. A Alessandra Garcia chega outra vez aqui no MG Record e tem outros detalhes, Alessandra. Tomás, Sebastião Gardingo, ele era popularmente conhecido como Tãozinho e desde que deixou a política no ano de 2000, ele atuava como pecuarista, né, trabalhava como pecuarista. Tãozinho morreu por volta das 7 horas da noite na BR-317, num trecho entre os municípios de Rio Branco, no Acre, e Boca do Acre, no Amazonas. O pecuarista, ele retornava da cidade do Rio Branco, onde ele havia comprado uma caminhonete e era a mesma caminhonete que ele dirigia no momento que aconteceu esse acidente. De acordo com as apurações, o Tãozinho se chocou contra a traseira de um ônibus escolar que estava parado na rodovia. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O Tãozinho foi prefeito durante os anos de 1989, 1992 e entre 1997 e 2000. E a gente deixa aqui as nossas condolências a toda a família e também aos amigos do Tãozinho, prefeito de Matipó. Tomás, é com você. Tomás, é com você.